O que é isso? O que é isso aqui é trazer as qualidades na mitológica, quer ver, falar mal do Xbox? Vai em outro canal, beleza? Portanto já deixa o seu like aqui logo no início no nosso videozão do Mais Xbox, beleza? Bom pessoal, vamos falar aqui do que? Raylo Infinite, vamos falar de Raylo Infinite que surgiu lá um teaser de Raylo Infinite e provavelmente, provavelmente não né? Você vai ter que jogar um certo jogo aí do Game Pass pra você entender a história de Raylo Infinite. Agora se você quiser pular aí uma linha temporal, já chegar jogando, aí fica a seu critério. Mas o recomendado é que você jogue um certo jogo que tá lá no Game Pass pra você, beleza? Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer jogar ele, ok? E vamos falar também do que? Evento da Microsoft? É, temos aqui algumas ideias do que pode acontecer durante esse evento. E é claro, nós iremos falar pra você e é claro, uma possível data do evento. Então bora conferir! Bom pessoal, e bora começando aqui falando de Raylo Infinite. É isso aí mesmo, momento lógicos. Vamos falar aqui de Raylo Infinite porque a nossa querida 343 Industries foi lá na internet e soltou um teaser pra alegria de todo mundo. De repente ali, um teaser de Raylo Infinite é um teaser áudio, não é um teaser onde você tem CGI ou gameplay do jogo. É apenas um teaser áudio, mas que diz muita coisa. Raylo Infinite é o grande lançamento do Xbox, o jogo de janela do Series X. Portanto, se prepare. E aliás, nesse áudio você vai contar com quem? Com Aatrox, que tá ali no áudio, o líder dos Banishets, dos Banidos, né? Que é o grande exército ali de Raylo Wars 2. Portanto, Raylo Wars 2 tem alguma coisa a ver com Raylo Infinite na história? Tem. A história de Raylo Wars 2 interfere na história de Raylo Infinite. Portanto, segundo a 343 Industries já falou que Raylo Wars 2, né? A história de Raylo Wars 2 tem vínculo com a história de Raylo Infinite. Você vai ter que jogar um Raylo Wars 2. Beleza? Pelo menos pra você entender. Agora que você não quiser jogar, você não joga. Tá certo que Raylo Wars 2 é um RTS, mas, pra entender melhor a história de Raylo Infinite, é melhor você jogar o Raylo Wars 2, né? Mitológico. Eu vou jogar. Por mais que eu tenha um pouco de resistência com o RTS, eu vou jogar Raylo Wars 2 pra entender melhor a história de Raylo Infinite. Então, você vai contar aí com o Aatrox e com os Banishets, né? Com os Baneiros, que vão dominar toda a área. Como a gente promete ser aí os grandes vilões de Raylo Infinite. Beleza? Portanto, se prepare. Raylo Infinite aí vai contar com o motor gráfico Sleep Space, que é um motor gráfico sensacional. Novo motor gráfico. Não é o mesmo. É um novo motor gráfico. E, é claro, parece aí que é o jogo mais caro da história dos games. Portanto, se prepare, Mitológico. E ele, provavelmente, vai ser mostrado durante a conferência, né? A apresentação da Microsoft para o mês de julho. A apresentação essa com o nosso querido T-Dog, o Insider aí, conhecido, falou que provavelmente ele acha que vai ser no dia 16 de julho. Ele não está afirmando. Ele falou que ele acha que provavelmente a apresentação vai ser no dia 16 de julho. E o nosso querido Iron Greenberg, né? O cara do marketing da divisão Xbox, já falou que está tendo uma trabalheira danada com essa apresentação. A Microsoft foi lá, né? A Phil Spencer foi lá, escutou os fãs e promete fazer uma apresentação bem bacana. Isso se essa apresentação não for lá no Microsoft Theater, né? Uma apresentação a lá é três, só que sem plateia, só os caras lá, sensacional, né, Mitológico? Eu acho que eles poderiam fazer isso. Se for só os caras ali, só o Phil Spencer apresentar e mais alguém ali para apresentar, eu acho que não tem problema nenhum, entendeu? Vai lá, cada um fica distante do outro ali apresentando lá no Microsoft Theater e pronto. Vamos ter uma apresentação sensacional, como se fosse uma E3, porém sem plateia. Se os caras não fizerem isso, porque segundo o Iron Greenberg, está tendo um bom trampo aí essa apresentação promissora da Microsoft para julho. Portanto, vamos aguardar aí novidades. Segundo aí, alguns rumores que rolam na internet, pode ser que role aí Perfect Dark, Fable, ou Forza Motorsport 8, provavelmente vai acontecer. Se vier Forza Motorsport 8, gameplay de Hellblade 2, gameplay de Hellen Infinite, Everworld, ó, pra mim tá bom. E bota um The Medium ali, sensacional, Mitológico. E segundo o Phil Spencer, ele falou que o Xbox Series X vai ter uma janela maior de lançamentos que o PlayStation 5. Portanto, vem coisa boa aí. Vamos aguardar a Júlia aí que promete, hein, Mitológico? E ó, sabadão tem CDX, o nosso querido podcast do canal, com novidades. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felizidade sempre. Falou! Fiquem em paz. 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 Fiquem em paz.